Olha, vai dando aleluia, fecha os teus olhos Ouro abaixou, tem que levar a mão O Espírito Santo de Deus vai trabalhar muito forte Amor a Deus Sabe alguém tentou matar de meus sonhos Ou quis calar o róis de um adorado Quem sabe alguém não viu nas promessas Que a ti foram feitas pelo teu Senhor Quem sabe alguém não quis se ver Quem sabe alguém que te tem E as mochiladas pra te ver no chão cair Mas eu, com suas mãos tão poderosas Se levanta com o outro e vem alto pra adorar Deus não decidiu pra você hoje estar aqui Falando que Deus destrói todo o laço do meu opressor Que em todo momento é o seu coletor Quem pode levantar a minha vitória Ele tem pra te dar Que Ele jamais dissesse daquilo que te prometeu Te ouço do Deus e falteu o seu desejo A sua palavra e o céu jamais volta atrás Ele está aqui no chão Ele está do seu lado Desfazendo os laços que inimigo é novo E está fechando a porta que está te abriu Seu Deus é tremendo E a palavra fechou Quem se levantou Contra a sua vida Creia com certeza A Deus irá fazer O Deus que eu lhe sabe Ter Tua vitória Foi Deus que chamou Foi valha de Deus A Deus vitória e o alvo de Deus Nesta noite ficava o nosso Senhor Quem sabe alguém não quis se ver vencer E a mão te lavastrar Te ver no chão E aí Mãe Deus Com suas mãos Tão poderosas Levando a tua mão Que tem a mão de Jesus Deus decidiu Pra Deus te ocitar Aqui começa a caráquia O caráquia O caráquia Falando de Deus Que traz todo o laço Do rio ofressor Que todo o momento É o seu mundo novo Que todo é guardado Ele vem pra te dar E ele jamais Dizesse daquilo que te prometeu Te ante do Deus Com seu Deus é Deus A sua palavra E eu jamais volto atrás E ele está de Deus Ele está do seu lado Desfazendo os laços Ele vem pra te dar Ele vem pra te dar E está fechando a porta O inimigo irmão Que está fechando a porta E pra te abrir Seu Deus é tremendo E a porta pensou Ele se derrotou Contra a sua vida Creia com certeza Deus virá fazer O Deus Quando está fechando a porta E a porta pensou Pois é que o Senhor Foi para o Senhor Te chamou Aleluia Foi para o Senhor Foi para o Senhor Foi para o Senhor Aleluia Aleluia!